O empreendedor irlandês Paddy Cosgrave, um dos nomes mais fluentes do mundo da tecnologia, fundador do Web Summit, encontra-se em Cape Verde para uma visita de três dias a convite do primeiro-ministro Ulisses Corrêa e Silva, na qual mantive seu primeiro encontro para trocas de experiências e conhecer as estratégias tecnológicas do país. Questionado pelos jornalistas se, na sua visão, Cape Verde poderá vir a receber, no futuro próximo, um dos maiores eventos do mundo da tecnologia, o Web Summit, Paddy Cosgrave responde que impossível não é, mas há que se trabalhar muito, sobretudo os jovens, mas acredita que o país está no caminho certo, reforça, de realizar que o objetivo da sua deslocação ao país enquadra-se na visão do governo em transformar Cape Verde numa plataforma digital e atrair para o território nacional personalidades do mundo da tecnologia, da informação e comunicação. Paddy Cosgrave vai ainda participar no lançamento dos projetos do governo para incentivar a criação de startups tecnológicos e apoiar os jovens que já estão neste setor, nomeadamente a Bolsa Cabo Verde Digital, que vai apoiar até 100 jovens e 50 startups e code verde em encontro com empreendedores nacionais. Já no dia 12, o empreendedor irlandês participa no CV Next, que acontece na Ilha do Sal.